Gente, dá uma olhada nessa loja de doce turco Essa a gente não pode perder, né Gê? Olha o tamanho dessa torre de doce, gente Olha isso aqui É já que nós vamos entrar aqui na loja, é já Gente do céu Gente, eu não sei nem qual escolher, não sei nem o que escolher Chás Bom, Gê, vamos escolher agora, vou até dar uma pausa no vídeo Vamos escolher, daqui a pouco a gente volta aqui A gente volta com o doce que... Estamos comendo, mas não doce Meu amigo 100 gramas dessa Uma peça, sim, uma peça Não, aqui, aqui Ah, ok, aí você se sentiu, ok, obrigado Gente, olha o que a gente pegou só pra matar a vontade Né Gê? Tem pistache, muito bom Pistache, bem turco, agora vamos comer, né Gê? Vamos saborear Valeu